Listerine tem 5 vezes mais poder de limpeza. Complete sua limpeza com Listerine. Tem jeito melhor de ficar no meu pé. Promoção Você no Pé do Neymar. Compre um tênis pé Baruel, cadastre o código no site e torça. Você pode ganhar o meu carro e ainda chamar 10 amigos para uma festa comigo. No meu pé, só tênis pé. Pensar. Inventar. Mudar. Aprender. Conquistar. Acertar. Estar. Chegar. Venha fazer com a gente. Pegue seu lugar no futuro. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do Figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Aprender. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente em cada canto que eu passo Em cada encontro que eu vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente, que o seu canto tem mais valor Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor Canta minha gente, aqui mora meu coração Escrevendo sua história na vanguarda dessa nação A Rede Vanguarda, aqui é o seu lugar Alô Brasil, aqui tem educação No programa Alimente-se Bem, foi desenvolvida uma cartilha voltada para o público infanto-juvenil Com o objetivo de introduzir novos hábitos alimentares Como a receita de hoje, que é o Pater Halloween Os ingredientes são Duas xícaras de chá de abóbora Duas colheres de sopa de óleo composto Duas colheres de sopa de cebola Duas colheres de sopa de salsa Meia colher de chá de sal Uma xícara de chá de queijo branco ralado Uma xícara de chá de água filtrada Você vai dourar a cebola no óleo composto Vai acrescentar a abóbora O sal A água E vai deixar cozinhar até a abóbora ficar macia Você vai bater no liquidificador Com o queijo branco Você pode acrescentar um pouco de água filtrada Para bater a mistura com mais facilidade Essa é a receita pronta Rede 10 porções A dica é que a abóbora é rica em vitamina A Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Minas Gerais 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 Isso é Pernambuco, isso é Nordeste, isso é Brasil. O ônibus chegou! A mão! A mancha não saiu. Tanto tempo e esforço perdidos por isso. O seu detergente em pó é eficiente, mas não remove sozinho todas as manchas. Com Vanish, isso não aconteceria. Adicione sempre ao seu detergente em pó. Vanish procura e elimina até as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vanish em toda a lavagem. Confie no rosa, esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vanish Crystal White. Ah, minha alheadora não consegue as manchas mais difíceis.